A tecnologia de pagamento por aproximação é o método de pagamento do futuro, porque permite que você faça compras diárias de forma rápida e conveniente. Hoje os consumidores têm grandes expectativas ao fazerem suas compras. Eles querem pagar rápido, sem problemas e com segurança. A velocidade é a chave para uma experiência positiva do consumidor. É por isso que acelerar o processo de pagamento é crucial. Os consumidores podem iniciar um pagamento com um cartão ou qualquer outro dispositivo com tecnologia por aproximação, simplesmente aproximando-o na frente de um terminal habilitado. A transação é concluída em segundos. Algumas transações de baixo valor nem exigem senha, fazendo compras diárias mais rápidas, convenientes e sem complicações. A transformação digital é um diferencial-chave para se manter competitivo. A Visa está ajudando estabelecimentos comerciais e instituições financeiras a inovarem e a permanecerem relevantes no ecossistema de pagamentos. A tecnologia de pagamento por aproximação melhora a eficiência operacional dos estabelecimentos comerciais e abre as portas para novas tecnologias de pagamento ao investir em infraestruturas para pontos de venda, reduzindo a necessidade de lidar com dinheiro em papel à medida que mais clientes optam pelo pagamento sem contato. As instituições financeiras podem oferecer soluções diferentes e inovadoras aos portadores de cartão, a fim de aumentar sua interação. Investir na tecnologia de pagamento por aproximação hoje é investir no futuro. Os cartões com a tecnologia de pagamento por aproximação usam a mesma infraestrutura que os pagamentos em dispositivos móveis, wearables e outros dispositivos da internet das coisas. A tecnologia de pagamento por aproximação da Visa oferece transações rápidas e convenientes, mantendo os altos padrões de segurança da Visa. Os cartões Visa, com a tecnologia de pagamento por aproximação, usam os mesmos padrões de segurança que os cartões de chip tradicionais, gerando um código de uso exclusivo para cada transação. Além disso, cada transação Visa está protegida por várias camadas de segurança. A tecnologia de pagamento por aproximação já é uma realidade e facilita a vida dos consumidores. A Visa continua inovando para encontrar formas de pagamento mais rápidas e convenientes no mundo físico e digital, em colaboração com nossos valiosos parceiros.